No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado pela censura federal para este horário. E não faz, amor? Sempre azul, são azul, vão pra lá. Vão buscar como chegar a ser. E na perda boa, onde a gente é sempre. E na perda boa, onde a gente é sempre. Vão só o tempo a brilhar. Vão todos a brincar nesse lugar encantado. Todo mundo vem, pode vir também. Pois é, vai nosso lugar tão feliz. Vão buscar como chegar a ser. E na perda boa, onde a gente é sempre. E na perda boa, onde a gente é sempre. Uma, duas, três, quatro lâmpadas. O quê? Uma lâmpada, duas lâmpadas, três lâmpadas. Quatro lâmpadas. Trometas, não há coisa. Essas lâmpadas aí estão iguais. Estão todas de número. Dando-me de garibaldas. Espera. É uma espécie. Dá uma espiadinha direitinha. Essas quatro lâmpadas são iguais. Deja bem, Dome. Esta é grande, esta é grande, e esta é grande, e esta é pequena. Esta é pequena. Quer dizer que essas três lâmpadas são grandes. Esta lâmpada é pequena. Então, elas são iguais ou mesmo? Não, não. Não são iguais. Essas três lâmpadas que são grandes, que são diferentes desta lâmpada que é pequena. É pequena. Senhora, acertou-se ao mesmo. Senhora, inteligentíssimo. Meu parabéns. Cuidado. Meu parabéns por levar estas três lâmpadas. Põe na minha conta, Cristóvão. Ah, pois não, Cristóvão. É, Gabriel. Antes de ir embora, eu vou dizer uma coisa. Pode levar esta lâmpada de graça. Graça, Pedro? É. Para quê? Para o seu abajur-lilá. Olá, pessoal. Eu sou o Cosmo. Aqui estou e hoje eu vou ensinar vocês um jogo. Olá, rapazes, entrem. Olá. Ótimo. Vocês querem entrar, então? Um jogo? Ótimo. Ótimo, ótimo. Chama-se Cabo de Guerra. Vocês estão vendo esta corda aqui? Pois bem, o negócio é vocês pegarem uma das extremidades da corda e depois vocês puxam. E quem puxar com mais força ganha, entenderam? Muito bem, então apanhem a corda que está no chão. Vamos, peguem as extremidades da corda e quando estiverem prontos me avisem e eu grito muito bem rapazes, puxou! Puxado! Calma, calma. Muito bem rapazes, venham aqui, venham aqui, venham aqui. Venham aqui, venham aqui com muita calma e eu vou explicar outra vez como é este jogo que vocês não entenderam, não é? Muito bem, calma, eu vou explicar. Alguns ficam de um lado da corda e os outros ficam do outro lado da corda. Agora vocês entendem? Muito bem, agora então uns ficam de um lado e do outro. E quando eu disser puxar, puxar, vocês vai... Abraão. 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 Agora prestem atenção. Com calma. Abraão. Eu boto muito de vocês. Mas, por favor. Faça as coisas direitos. Vocês devem ficar nas duas extremidades da torta. Entenderam agora? Dois em uma ponta e dois na ponta. outra ponta, entendeu? Vamos, vamos, vamos agora, vamos. Dois numa ponta e dois na outra. Vamos, vamos, vamos. Isso, isso mesmo. Dois numa ponta e dois na outra. Todo ponto eu serei o juiz. Pronto, rapazes? Puxar! Muito bem, o jogo é esse mesmo. Dois nessa ponta, dois naquela ponta. E agora puxa, puxa e faça força, 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 puxar, força. Calma, calma, calma. Rapazes, rapazes, calma. Puxa, 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 puxa. Calma, calma, calma. Eu acho que eu sei, eu sei um jogo melhor. Olá gente, meu amor é muito comprometido, é divertido. Eu sou uma sala chamada, porém! Não! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai descansar. Nós temos nove. Menos um, oito. Oito. Pai. Ah, nesse casamento, vou ficar aí na igreja vendo todos os casamentos. Não vai trabalhar. Não. Temos oito. Menos um, sete. Júlio. Ah, mesmo São João, eu vou botar um pouquinho. Vai descansar. Nós temos sete. Menos um, seis. Muito bem. Júlio. Férias. Vou descansar. Vai descansar. Nós temos seis. Menos um, cinco. Agosto. Agosto mesmo, cachorro louco. Vou ficar fechado em casa. Vai ficar fechado em casa. É. Nós temos cinco. Menos um, quatro. Quatro. Muito bem. Setembro. Ah, setembro vou botar o meu menino em ferro e vou desfilar na rua. Não vai trabalhar. Não vou trabalhar. Muito bem. Nós temos quatro. Menos um, três. Três. Outro. 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 Descubrimento da América. Não vai trabalhar. Nós temos três. Menos um, dois. Dois. Novembro. 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 Novembro eu vou fazer exame com a Ana Maria, mas acho que não vou também, vou descansar. Não vai trabalhar. Muito bem. Nós temos dois. Menos um. Dois. Dezembro você vai trabalhar. Não. Dezembro eu não posso trabalhar. É mês de Natal, tem que preparar meus previdos para vocês. Aí, dois. Então nós temos um. Menos um. Ficamos sem nenhum. Nada. Para eh. Dezembro. Enquanto é provar trabalhar, se não dergolsa. Você tá querendo me estimular que eu não vou trabalhar... É, será? Degunso eu vai trabalhar. Eu vou trabalhar o ângulo que fizer um mês sobrando, tá? Triângulo, 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 triângulo. Quadrado, quadrado, árvore. Que tipo de árvore? Uma árvore de Natal. Ei, você tá desmachando a árvore? Ei, eu já sei o que você vai fazer. Eu acho. Ei, que coisa esquisita é essa? Um quadrado entre os outros quadrados. Já sei, você vai fazer uma coisa diferente. Ei, vou ver. Qual quadrado? Qual quadrado? Triângulo, triângulo. Você sabe o que eu estou fazendo, não sabe? Uma casa. Ei, isso é uma casa. Ah, acho que não. Ah, eu não sei o que é isso. Está engraçado. Isso é um retângulo. Triângulo. Triângulo. Ah, essa vai ser fácil. Um barco. Ei, isso é um barco. Um barco à vela. Eu acho. Um barco à vela. Um barco à vela. Bem, pode ser. Tchutchum. 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 Ei, por que você não faz uma coisa mais bacana? Tão certo, eu vou fazer. É o que pode ser, hein? Não sei não. Adivine. Ah, já sei, é uma flor. Ah, flor esquisita. Já sei, é um papavento. Tchutchum, é um papavento. Que papavento, maçã? É o melhor das suas montagens de anjo. Em cima. Embaixo. Tô com raiva, muita, muita raiva. Tô com raiva, muita, muita raiva. Quando alguém me dá um sopro, eu não posso dar um sopro. Tô com raiva, muita, muita raiva. Se eu não estou de boa maré, ainda pisam no meu pé. Tô com raiva, muita, muita raiva. Minhas mãos estão treinando, me enrolando de soprato. A voz está corretada, não sei mais o que falo. Se alguém me procurar, sem conversa, vou batendo raiva e sol. Tô com raiva, muita, muita, muita raiva. Tô com raiva, muita, muita raiva. Se no muro eu vou subir e eu acabo por cair com raiva, fico. Tô com raiva, muita, muita raiva. E eu tenho alguns amigos que não querem brigar comigo. Raiva e sol. Tô com raiva, muita, muita raiva. Tô com tanta raiva, ela é de doente. Quero ir pra casa e a porta bater. E ficar sozinho pra ninguém mais ver. Tô com raiva, muita, muita raiva. Tô com raiva, muita, muita. Quando estou com raiva, meu rosto fica vermelho. Tão feio que as puças até o espelho. Tô com raiva, muita, muita raiva. 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 E as crianças vão brincar sem querer me convidar E com raiva eu fico. Tô com raiva, muita, muita, muita raiva. Se meu irmão faz travesuras, mas sou eu quem leva as curras. Fico com raiva, eu sinto, eu indigo, eu grito. Eu derro a seu lado, a França brito e rito. Eu perco a água, calaço e dito. Eu avoco raiva e estou. Fico com raiva, muita, muita raiva. Fico com raiva, muita, muita raiva. Raiva, raiva, raiva! Fico com raiva, muita, muita raiva. Fico com raiva e fama, que é que você queria me dizer? Eu gosto de você! Você gosta de mim? Eu conheço isso, Carita, só estou negando. O quê? O cocô? O que? O meu pai, rapaz, que gosta? O caribaldo foi lá roubar comida na tua casa! O caribaldo? Mas, senhor, você está aí, mas por que você está aí dizendo isso? Porque eu gosto de você! Você também gosta de mim, rapaz! Eu gosto de você, mais do que ele gosta. O que? Você gosta mais dele? Sou livre! Gosto mesmo! Sou livre, rapaz! Gosto! Ele gosta mais do que você? Gosto! Você gosta mais do que ele? Gosto! Gosto mais do que ele! Eu gosto! Eu que gosto! Eu que que é? Eu que que é? Eu que é? Gosto! Gosto! Briga! 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 Para! Para! Desça! Desça de dentro! Não vou brincar! Não vou brincar! Por que brincar? O que é? O que está acontecendo? Eu gosto mais do que ele? Eu gosto mais do que ele. E você está brigando por quê? Porque eu gosto mais do Gugu! Eu! Não é? Você está brigando com ele porque você disse que gosta mais do Gugu. Ele está brigando com você porque ele disse que gosta mais do Gugu do que você. Quer dizer, como é que nós vamos resolver isso? Você acha que está certo, seu amigo? É! Você acha que está certo, não é? Brigar porque gosta do Gugu? E gosta mais, gosta menos? Porque a gente vai medir com uma régua para pesar de uma balança, gostar? Como é que a gente resolve isso? Ou não é? Gostar daí? Que solução a gente dá para isso? O que a gente deve fazer? Deixar brincar! Deixar brincar! Deixar brincar! Oh! Eu acho... Vamos ver se vocês concordam. Vamos ver se vocês concordam. Eu acho que sim. Eu acho que, em primeiro lugar, vocês deviam dar as mãos. O primeiro é que vocês dois gostam da mesma pessoa! Então, vocês dois também têm que se gostar! Eu? 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 Eu gostar mesmo, não é? Não! Eu gostar mesmo? Deixa eu ver se é de mão só legal. Que me acesse de mão de amigo, assim. Agora, vocês dois que já ficaram amigos, vão dar um beijo no amigo que pode acertar. Amor. Ah! Tá! Ainda ali! Pelo amor se botar! Ah! Eu estou bem julgado! Eu estou bem julgado! Eu estou bem julgado! Vem cá, já que vocês gostam tanto de mim, eu quero que vocês façam uma coisa para mim! E fala para ele que vocês gostam mais de línguas do que tem no Garibaldi. Vai lá, vai lá, vai lá! O que é? 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 Nós não vamos dizer lá, porque a gente gosta igual ao Garibaldi, igual a você! O que é? O que é? O que é? O que é? E? O? O? Ou? A, E, O, U. A, E, O, U. A, L, E, O, U. A, L, O, U. Sabe o que eu tava fazendo? Lavando a roupa dos todos, usar a roupa lavada, limpiinha, fresquinha, né? Eu também adoro, mas um trabalho é que dá pra lá, a vaga que eu não queira... Nem imaginar... E pega a roupa e põe no sol, e se molha a roupa, e passa sabão e deixa a sujeira ferrer, amolecer um pouco, esfrega a roupa, põe lá em cima do sol e passa sabão de novo. Nossa senhora, é um trabalhão danado, eu estou tão cansado, tá licença, eu vou descansar um pouco. Enquanto a gente vem descansar aqui, vamos ver isso aí. O que será agora que vai aparecer aí? É um coelho, é um coelho! Que chapéu! É uma moça! Que moça? Uma moça. Isso não é moça nada! Como é que sabe que é moça? É uma velha! Uma velha? Aquele chapéu de velha? É uma velha! É uma velha! A cabeça dele parece uma velha! É nada, está com um coelho na cabeça! É uma velha! Olha! É uma velha! É uma velha! É mesmo, é uma rendinha! É moça, é moça, não é? É! É uma velha! É outra mão! Estão fazendo outra mão! O que será que essa moça está fazendo aí? Lavando roupa! É um tanque! É um carro! Você já sabia que era um tanque que apareceu ali, menina? Você já sabia? Eu sei! Então você vinha me enganando, né?! Eu que aceito. Eu queria dar já. Eu pedi para eu adivinhar! Eu pedi para você adivinhar, mas eu... Meu tanque! Eu tenho muito dinheiro! Meu tanque! Meu tanque! Meu parão! Meu parão! Parão, Moça! Ah, vocês... Olha a roupa pendurada! É moça! Vocês já sabiam, né? Vocês já sabem, ela me enganando. Eu estou de bobo, meu! Eu estou aqui de bobo! Depois eu acerto e conto com você. Quem é que lava a roupa? O que que é? Lavadeira! Lavadeira! É isso! Lavadeira! Em cima. Embaixo. Beto, o que é isso? Olha lá, Annie. Eu acabei de embrulhar esse presente aqui. Um presente? Hoje é um presente, Beto! Que surpresa! Que coisa ótima, Beto! Eu precisava trazer presente para mim. Não, não. Espere um pouco, Annie. Eu não estou entendendo. Deixa eu adivinhar. Uma buzina para mim é motocicleta. Não, não, não. Você sabe que não é uma buzina, não. Espera, Annie. Espera, Annie. Você não está entendendo nada. Não, Annie. 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 Eu ganhei uma buzina nova. Agora eu já posso abrir o pacote. Não. Não é? Não é uma buzina. Não é buzina? Não. Não é buzina de motocicleta. Só que eu vou voltar para a buzina. Não me conte o que é. Se não é buzina, eu vou adivinhar. Está bem. Então você pode adivinhar. Deve ser um bolo. Não é um bolo, não é. 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 Não é um bolo. Espere aí, Beto. Ei, Annie. Espere um pouco. Annie. Para. Pronto, Beto. Peguei o guardanapo e já peguei o meu garfo para comer o meu bolo. Annie. Parado. Isso não é um bolo. Não? Não, não é. Pode deixar que eu vou adivinhar. Não precisa adivinhar, Annie. Eu conto para você que é de estar aqui. Beto, você não está na surpresa. Deixe que eu adivinhe. Está bem? Não, não, Annie. Eu já sei o que é. É uma lâmpada nova para pôr na minha cama. Certo, Beto? Não, não, não. Eu sabia que era uma lâmpada. Não, Annie. Espere. Não é nada disso, Annie. Annie. Você não está... Annie. Eu estou tentando lhe dizer, Annie. Este é o primeiro livro que eu vou ler com a minha lâmpada nova. Não vai, não. Não vou? Não é uma lâmpada. Não é? Não. Não é uma lâmpada, não é uma buzina e não é um bolo. Estão tentando explicar. Você tem razão, Beto. Tem toda razão. Tenho sim. Se eu adivinhar o fiel, eu estrago a surpresa. Certo. Vou para o pacote. Não, Annie. Você não pode fazer isso. Annie, espere um pouco. Você não sabe o que está fazendo. Por favor, não abra o pacote, Annie. Eu vou explicar para você. Espere um pouco, Annie. Tenha calma. Não faça isso. Para isso. Isto aqui é um chapéu. É. Com leão. É. E com flores em cima. É. Puxa vida. É uma surpresa. É. É. E sabe quem mais vai ter uma grande surpresa, Annie? Quem? Da minha vovó, Matilda. Vai mesmo? Vai. Quando descobrir que você abriu um presente surpresa que eu comprei para ela. Puxa, Beto. Comprou um para ela também? Olha, Garibaldo. Olha o que eu ganhei de um amigo meu, Garibaldo. Quem é que está distribuindo? Quem é que está distribuindo? Um amigo meu. Ele deu tudo isso para mim. Depois eu te dou algum, Garibaldo. com mallicose. Ah! É, filhado. É. Olha só o que eu ganhei. Há! Uh! Um beijo? Um beijo, um beijo? Um beijo, um beijo. Só para dar para o senhor! Um beijo. Docu! Olha só que maravilha eu ganhei, Gugu! Mas devo ter um inter新型 da Piscina, que tem Вторcindone! A minha? Pandoliko! Olha só o que eu ganhei. Imp feels Oh! watched no game'sião, Armin! Gente, olha o que o controle trouxe! Uma trilha de sorte, o que é isso? Um triângulo. É um? Triângulo. Triângulo! Sabe por que é um triângulo? Por quê? Por quê? Tem três lados. Ah, tem três lados, olha! Não sente igual, viu? Tem três lados. Um, dois, três. Três. Três lados, um triângulo sempre tem esses lados. Ai, eu adoro o triângulo. Eu também adoro. Ah, não, o que a gente faz aqui? Eu vou fazer um monte de coisa nisso aí. Quer ver? Su, o que a gente pode fazer com esse triângulo? Um triângulo de garibaba. Um triângulo de garibaba! Um triângulo de garibaba! Muito bom! Muito bem! Vamos ver. E com esse aqui? O que a gente pode fazer? Papé de palhaço. Quer saber? Olha o papé de palhaço! O que é esse daqui? O que a gente pode fazer com esse? Olha só! O que? Olha só! O que é esse aqui? Segura esse aqui assim! Segura esse aqui assim. E para você... Olha! Uma estrela! Ai, que coisa mais linda! Antônio! Olha, eu nunca senti nada, né? Escuta, mas eu vou te sentir agora. Vamos distribuir para todo mundo? Ai! Queria! Vamos distribuir! Vamos lá, distribuir! Vamos lá, distribuir! Vamos lá, distribuir! Vamos lá, distribuir! Vamos lá! Só fala quem sabe. Não vale promessa. Pague para ver. A vida é um jogo. Um quebra-cabeça. O Bem Amado. Novela de Dias Gomes. O mesmo autor de Bandeira 2. O Bem Amado. A primeira novela a cores da televisão brasileira. De segunda a sexta. Dez horas da noite. Pela Rede Globo. Patrocínio Mar e Terra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, nove, 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 agora vamos cantar o nove, e nove quanto é? Nove marcinhas! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 Nove ratinhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove moedas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove doze De abóbora É a canção do nove De abóbora 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 Não! 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 Olá, N. Alô, Pedro. Como vai você? Eu vou bem, e você? Eu no B vou bem. Mas, moça, quer tomar parte num jogo? Todo jogo? Que tipo de jogo? Que jogo é? Eu vou dizer. É chamado O Que Acontece Depois. O Que Acontece Depois? Eu tenho essas figuras aqui, tá vendo? Então, eu ponho elas aqui. Ah, aqui. Então, o jogo é você olhar as figuras e ver se pode dizer o que acontecerá depois. Sente-se aí e não se preocupe, eu seguro. Ah, então eu olho as figuras e vejo se posso dizer o que acontece depois, né? Certo, certo. Muito bem, eu gostei do Drey, então vamos lá. Muito bem, olhe, a primeira figura está aqui. Veio a figura? Vejo. Muito bem. É a figura de uma menina brincando num balanço e ela está balançando para trás. Agora, o que acontecerá depois? Diga. Vamos ver se você acerta. Eu não aguento isso. É uma figura tão triste. Por que você tinha que me mostrar uma figura tão triste, Tato? Fora, Enio! Enio! Enio, você está ficando biruta. É a figura de uma menina balançando. O que há de tão triste mesmo? Agora, ele está balançando, enquanto está balançando, ele está alegre. Mas logo vai chegar a hora do almoço, então ele irá almoçar, ele irá preparar um sandeche de posto de minguim salado. Quando ele for até o armário, quando ele for pegar a posto de minguim, sabe de uma coisa? Você está preparado, Tato? Acho que estou. Não vai haver nenhuma posto de minguim, não vai haver nenhuma posto de minguim. Então, ele irá até o armazém e comprar a posto de minguim, sabe? Eu vou levar com ela o seu patinho de borracha, porque ninguém vai à parte alguma sem levar o seu patinho de borracha. Então, então ele irá até o armazém e irá esquecer o patinho de borracha naquele armazém. Ele irá, ele irá esquecer o patinho de borracha. Enio, veja se você se controla. Está bem. A próxima. Você tem outra? Tenho. Tenho outra. Está bem, está bem. Eu vou mostrar, vou mostrar. Veja bem, veja bem. Mostra a figura. Aqui está. Esta é a figura, como pode ver, de um homem. Tropeçando e derrubando seu prato de comida. Vê, este é o prato de comida e está se espalhando por todos os lados no chão. Que coisa mais gozada. Ora, o que há de tão engraçado num homem tropeçando e derrubando a comida? Você sabe que homem é este, Beto? Este homem é o palhaço de um circo, sabe? Mas é o dia de folga e por isso ele não está com a fantasia. Mas o menino voltará para o circo depois do dia de folga, Beto. E quando ele voltar para o circo, quanta coisa gozada ele vai fazer? Veja só. Ele vai tentar apagar o incêndio de um prédio e vai jogar toda a água em cima de um outro palhaço. Então ele vai pegar um cachorrinho bem pequeno e vai fugir que é um grande animal selvagem. Então ele vai tentar domar este cachorrinho pequeno. Ele vai tentar domar o cachorrinho pequeno e... Está bem, está bem. Já chega, Dito. Já chega. Está perto. Engraçado, Beto. Fale com as risadas. Veja outra figura. Vamos tentar. Outra figura? A número 3. É a de um garotinho que tem um póstulo. Está ajoelhado em frente a uma lareira cheia de papéis e lenha. Então... Então, Enio, agora me diga o que vai acontecer depois? Isso é tão lindo, Beto. Isso é tão lindo. Eu não aguento, Beto. O que há de tão lindo? Eu não tenho palavras para descrever tudo isso. Isso? Que coisa tão linda. Isso é bonito. É apenas um sujeito que vai acender a lareira. Sim, sim, mas veja bem, ele vai acender a lareira porque está frio lá fora. E daí? E daí, depois de acender a lareira, ele irá lá fora e vai escorregar no gelo. Então, irá cair e fazer um grande buraco no joelho da sua calça. O que há de tão bonito em tudo isso? Espera um pouco, espera um pouco. Eu já estou esperando. Então, ele irá a uma loja para comprar calças novas. E quem? Quem você pensa que ele irá encontrar nessa loja onde ele vai comprar as calças novas? Que tal você me dizer? Vai encontrar o seu irmão desaparecido há muito tempo, assim ele não via há 35 anos. 35 anos. Imagina. A família dele era muito pobre para criar dois meninos. Então, um deles fugiu de casa com um bando de ciganos e nunca mais voltou. E depois para viver, foi trabalhando naquela loja de roupas, sabe? E para juntar dinheiro para salvar o seu pobre cavalo. Pobre cavalo. Eu estava doente e precisava fazer uma operação para salvar os seus homens. Ora, muito bem, Enio. Já chega disso. Já chega. Pérez. Me faça um favor, está bem? Por favor. Apenas olhe para uma destas figuras e me diga, pelo amor de Deus, o que é que você acha. O que você acha que vai acontecer depois. Nada mais de história sobre pasta de amendoim ou irmãos desaparecidos. Apenas pelo que vê. O que vai acontecer depois. Apenas pelo que você vê. Está bem, Enio? Está bem. Muito bem. Essa é a quarta. Quarta e última figura. É a figura de um carro que está para passar por cima de um grande prego. Ora, apenas baseado no que está vendo. O que acha que vai acontecer? Bem, baseado no que vejo... No que você vê. Bem, vamos ver. Eu diria que o que vai acontecer depois é que alguém vai dizer biscoito. Ora, Enio, como é possível você pensar que alguém vai dizer biscoito só de olhar para esta figura aqui? Eu não estava olhando para a figura. Ora, Enio. Para o que é que você estava olhando? Enio. Vambora. E para cá. Vamos. Devagar. 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 Olha, uma vez eu organizei um baileco aqui em Vila Sede, chamava Baileco do Devagar. Devagar. O negócio foi mais ou menos assim. Atenção, atenção, atenção! Devagar. 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 Agora, acontece o seguinte. De vez em quando eu me distraí um pouco, entendeu? Aí, quando eu começava outra vez a dançar depressa, o negócio era mais ou menos assim, ó. Atenção, atenção, atenção! Devagar. 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 Agora, aconteceu o seguinte. Chegou uma hora que todo mundo se encheu. Ninguém obedecia mais. Eu punha devagar. 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 E devagar. E ninguém obedecia mais, entendeu? Aí sabe o que eu fiz? Larguei todo mundo dançando no salão e fui embora. E eles dançaram assim, olha aí, ó. Olá, pessoal. Aqui está Caco, sapo, mais uma vez. E hoje estou aqui para falar a vocês sobre a palavra dentro. Olá, sapo. É, sim. O que você quer? Eu vim para ajudá-lo. Eu já desconfiava aqui. Óbvio. Muito bem, ouça. Você sabe o que a palavra dentro significa? Ah, sim. Dentro, hã? Dentro. Eu acho que sei. É. Talvez eu saiba. É. Não estou certo. Pois vamos descobrir. É. Vamos descobrir o que significa a palavra dentro. Ótimo, ótimo. Veja essa grande caixa que está ali. Onde? Digo aqui. Essa aqui. Ah, sim. Está vendo? Sim, claro que estou vendo. Pois bem, eu quero que você vá até ali e para dentro da caixa. Não, 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 não. Fora, escute. É. Você não quer me ajudar? É. Quero. Está bem. Sim, sim, sim. Então, entre dentro da caixa. Você quer que eu entre dentro da caixa, não é mesmo? Pois bem. Observe bem como ele vai até lá para dentro da caixa. É. Aqui vai o grande herói. Dentro da caixa. Lá não é. Estão dentro da caixa. Está. Não, não está. Isto não é dentro da caixa. Isto é ficar perto da caixa. Desculpe. E perto da caixa não é a mesma coisa que dentro da caixa. É. Isto não é. Não, 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 não. Quero que você vá para dentro da caixa. Está bem. Está bem. Você quer que vá para dentro da caixa. Lá não, para dentro da caixa. Lá vai ele. Observem bem enquanto ele vai para dentro da caixa. Aqui está o seu amigo Cosmos que vai para dentro da caixa, tudo bem? Já. Não, 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 não. Não. O quê? Isto não é dentro da caixa. Ah, não é dentro da caixa. Não, está em cima da caixa. Ah, não é dentro. Não, estar em cima da caixa não é o mesmo que estar dentro da caixa. Ah. Então vamos lá para dentro da caixa. Não estou dentro mesmo. Não está dentro, está em cima da caixa. Vamos dentro. Dentro, dentro. Observe agora. Ele vai para dentro da caixa. Aqui estou eu, dentro da caixa. É o que espero. É. Para dentro. O que está fazendo aí? Estou dentro da caixa. Não, não está. Não. Agora está embaixo da caixa. Embaixo, é. Ora, ou se estar embaixo da caixa não é o mesmo que estar dentro da caixa. Estar perto da caixa não é o mesmo que estar dentro da caixa. Estar em cima da caixa não é o mesmo que estar dentro da caixa. Por que você não entra logo dentro da caixa? Porque eu estou dentro da caixa. Parece que estou em apuros. Até logo. É. Olá, amigo. Puxa bem. É. Vem para. Vem para. Olá. Vem para a caixa. Vem para a caixa. Vem para Lar Sad Buço. Yow. Me está ouvindo. Tem o U, tem o U, na cartilha do Bugu, Bugu, Bugu. Gabriela! O que é, Cucu? Você não tem estado em fuga. Foi fuga, Cucu? Por que foi fuga? Estou me esportando, estou chegando em fuga. Você está com fuga? Nossa senhora, Cucu! A foto que você apanhou do seu cachorro-meal. O que? Meu cachorro-meal não tem fuga não, foi o Garibaldi. Seja o que for, sabe o que é melhor coisa que você tem que fazer do que pó de fuga? É tomar um bom banho, viu, Bugu? Vai tomar um bom banho, essas fuga sobem todas e para de coçar. Banho? 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 Não tem o fuga. Cucu? 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 Tem que tomar banho sim, tem que tomar banho, ficar fresquinho, limpinho, vai se sentir bem que vai ficar óxido. Não posso! Não posso! Estrago todo! Bugu, não estraga coisa vítima nenhuma. O melhor jeito para acabar com essas fugas é um banho. Pô, Gabriel, eu não quero, né? Bugu, olha, você vai tomar o banho, enquanto você toma banho, eu lavo a sua roupa e você fica novo em folha sem mais falar em fuga, tá? Ah, Deus do céu! Eu sou o mártir da engenhe! Eu sou o mártir da engenhe! Eu sou o mártir da engenhe! Vamos lá! Eu só canto as notas médias, é Somente o que eu sei, eu sei Cantando as notas médias Soltou a voz assim, lá, 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 lá... Isso mesmo? Eu só canto as notas baixas, tem baixas, é Somente o que eu sei, eu sei Cantando as notas Todos juntos, agora! Cantando todos juntos, fica tudo acertado, acertado, cantando juntos, é melhor, é melhor, tudo separado. Um para o baixo. Dois para o arco. Três para o pistão. E quatro para o bom. Cinco para o farra. Seis para a baqueta. Sete para a guitarra. Oito para a palheta. Nove para o piano. Dez para o fulano. Viva para o povo! Vamos lá de novo! Olha, eu tenho uma surpresa para vocês. Júnior vem aqui. Eu vou dar um presente para cada um de vocês. Está legal? Primeiro um para o Ricardo. Vem aqui, Ricardo. Tenho uma grande surpresa para você. Eu vou te dar, Ricardo, uma letra. Uma linda letra que é a primeira das vogais. Adivinha? Adivinha que letra que é? A letra... A! A! Agora, Júnior. Corre, Júnior. Corre aqui que eu vou te dar uma letra. Vem aqui, atrás. Aqui, atrás. A letra... Que letra é essa? E! Letra... Todo mundo! Que letra é essa? E! Letra E! Fica aqui atrás da palheta. Tem que correr aqui. Tem que correr aqui. Tem que correr aqui. Tem que dar uma letra linda, linda, linda. Ela é magrinha. Como é que ela chama? I. I. Agora, para você, Luizinho, eu arrumei uma letra especial. Bem gordinha. A letra... O! Isso! Letra O! E para você, que é o maior que soube, eu dei a última letrinha. Como é que ela chama? U. Como? U. U. Letra U. Então, eu dei para vocês cinco. Cinco, vou. A, E, I. O, U. Agora, minha gente, vamos correr se arrumar para ir no escola, que a gente está trabalhando. E porra, ó. Tantar recupera... Emp Director. Eu tenho Banana... E, i. Devagar! Vocês viram, gente, que maravilha! Eu trouxe essas lepinhas aqui pras crianças e elas estão fazendo essas letras maravilhosas! Isso é bacana! É lindo? Mas vamos lá, vês de perto, vamos! Vamos lá, tem seis de uma média! Vem, Gabriela! Vem! Pô, espera! Para, 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 para! O que é que tem de seus patrocinadores? Olha, gente, os patrocinadores dessas belas cedrinhas são as vogais, A-E-I-O-U, as palavras, não, devagar, e o número, Nove! De novo! Pai-se na letra, hein, do Pedrinho? Não, 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 não! Pai-se na letra, hein? Legenda Adriana Zanotto Vila Sésamo. Apoio Estúdios Mega. Pós-produção de áudio e vídeo. Legenda Adriana Zanotto